É o Motinha na voz Só quando ela dança Meu coração canta e balança Ela é mansa Lança igual gelo numa avalanche Na lancha Fazendo passeio matinal Não se cansa Mundo abatendo igual parafal Nova mancha é a onda Vai marcada com cheiro pra casa Eu de ronda Ficou sem vontade de ir pra casa E na ponta Da Transalp tá toda empinada Então dança, vai E só quando ela dança Meu coração canta e balança Ela é mansa Mança igual gelo numa avalanche Na lancha Fazendo passeio matinal Não se cansa A bunda batendo igual parafal Nova mancha é a onda Vai marcada com cheiro pra casa Eu de ronda Ficou sem vontade de ir pra casa E na ponta da Transalp tá toda empinada Então dança Vai então dança Mas se ela não presta hoje eu vou me jogar num som de agogô Só pra ver a chuva cair e me encher com pingos de amor E ela quer meu dom, meu calor E ela quer meu dom, meu calor Nem me atende mais com um alô Ela fez meu corpo inundar Ela é pura adrenalina Tá descontrolada que o meu coração tem dona Antes era só Antes era só Hoje é só vida de bacana Quando ela me teve eu não tinha Mercedes Hoje a vida é doce, o perfume é Douty Gabbana Ia iaô Ia iaô Tudo que eu queria era você na minha cama Ia iaô Ia iaô O tempo passou mas eu não me mudei com a cama Sobe o dinheiro na conta Sobe o seguidor no Insta Mas eu não mudei, mas, mas eu não mudei Nunca mais beck de ponta Agora é só dry na pista Mas eu não mudei, mas eu não mudei E toda noite eu saio a sua procura Toda noite eu faço a mesma loucura Toda noite eu quero te ver pelada Toda noite eu deixo ela bloqueada Eu deixo ela bloqueada Ah, 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 ah Mulher do Hit Mulher do Hit DJ de MPC